Estou a ver que vídeo é que vamos ter hoje, um dos meus favoritos aqui no canal. Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta série de Natal aqui no canal. Hoje com um dos vossos vídeos favoritos. Eu acabo de gravar um vídeo destes e já estou a receber mensagens e comentários a dizer Juvena, gravo um vídeo de compras na Primark. Eu gravei ontem um, mas vocês querem sempre mais e mais e eu também. Eu não compro em praticamente nenhuma loja sem ser a Primark. Eu acho que nos últimos meses, aliás eu não me lembro dos últimos meses ter comprado uma peça noutra loja que não fosse a Primark. Isto diz muito o meu respeito. Mas pronto, antes de começarmos com este vídeo e antes de eu vos mostrar todas as compras que eu fiz na Primark nos últimos tempos, vocês já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like aqui em baixo se vocês estão gostando desta série de Natal. Subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações e passem pelo Instagram. Estou-vos a ver. Passem pelo Instagram e sigam-me por lá. O meu nome é utilizador, é Juvena Gentil. E agora vou-vos mostrar todas as comprinhas que eu fiz na Primark nos últimos tempos. A sério, eu tenho mesmo muita coisa. Eu vou começar por este casaco. Eu já vos mostrei este casaco no vídeo da makeover da Primark, mas não mostrei oficialmente num vídeo de compras. E houve muita gente que não deve ter visto este vídeo porque me está sempre a perguntar pelo Instagram de onde é que é este casaco. Então, eu comprei este casaco aqui na Primark. Ele foi bem baratinho para um casaco dentro deste género. Eu acho que ele custou 30€. Geralmente estes casacos são casacos que mesmo na Primark custam tipo 40, 50€. Vá, diria 40, 45. Este custou 30. Não é um casaco quente. Não é tipo aquele casaco que se tiver a novar vocês vão utilizar isto de todo. Mas é um casaco assim de outono mais, diria eu. É muito bonito. É assim este rosa mais velho. Eu adoro. Eu comprei no tamanho 36. Eu ainda ouvi este um de semana na Primark, mas só ouviam tamanhos grandes. Outro casaco que eu comprei, isto porque eu senti que aquilo que me estava mais a fazer falta eram casacos. Então, comprei este aqui. Este que comprei ontem na Primark. Ele é no tamanho M. E é este casacão aqui. Estão a ver? É mesmo daqueles casacos que são assim, mesmo cheios. Eu estou apaixonada por ele. Eu comprei este porque, eu não sei se vocês conhecem, um casaco que eu tenho azul, assim deste género, um blusão, que eu adoro. É um casaco que eu utilizo a maior parte dos dias. Só que o problema é que ele é azul, portanto não vai com tudo. Então eu queria um casaco que fosse mais neutro para eu poder utilizar com mais outfits. Gostei muito deste porque ele é assim... Como é que é este material? É bombazinho, não é? Que isto se chama. Eu acho que isto era bombazinho, que se chamava. Depois tem pelo. Tem assim esta gola. E também dá para fechar tudo e simplesmente esconderem-se dentro do casaco que eu já fiz. Quando está muito frio eu faço isso. Achei que foi uma excelente compra. E este casaco também custou 30€. O que novamente, 30€ por um casaco deste género. Eu não acho caro. Achei que foi um bom casaco. Gosto da qualidade e é extremamente quentinho. Que era exatamente aquilo que eu procurava. Depois tenho aqui uma camisola. Esta aqui eu também vos mostrei nesse vídeo da Makeover da Primark. Mas novamente não vos mostrei oficialmente no vídeo de compras. Que é esta camisola aqui. Meu Deus! Ela é bem comprida. Bem oversized. Eu adquia num tamanho XS e ela é assim, bem larga. Eu tenho aqui etiquetadela. Eu ainda há bocado vi aqui etiquetadela. Que eu guardei para vos dizer o preço. Pronto, já não encontrei etiquetadela. Mas eu ia jurar que eu tinha aqui, tipo, há 5 minutos atrás. Mas esta camisola custou 16€. E eu acho que está uma camisola fixe. É diferente. Eu ainda não sei se amo. É assim, eu gosto muito de vestir. Acho que ela, se calhar no corpo, não é a camisola que os vai favorecer mais. Porque como ela é assim muito larga, não favorece propriamente o corpo. Mas depois também tem este pormenor. Que tem esta grande abertura de lado. Não sei. É diferente. Eu não sei se a amo a 100%. Mas gosto dela. Estão a entender? Depois, na altura do inverno, eu não consigo ir à Primark sem sair de lá com isto. Não dá para mim. É fisicamente impossível ir à Primark e não trazer um par destas meias quentes. Porque eu utilizo estas meias todos os santos dias. Eu não sei se vocês estão entendendo. Sim, eu estou de pijama. Eu gravo sempre de pijama. Não é novidade. Mas pronto. Eu tenho umas maninhas destas nos pés. Porque eu tenho sempre os pés de lados. Então eu preciso destas meias para sobreviver ao inverno. Comprei este pack aqui que são em tons de rosa clarinho e branco. Este pack custou 2,5€. Este pack também aqui custou 2,5€. Só que estas são mais natalícias, não é? Tem assim uns tons vermelhos e verdes. Acho que estão muito mais natalícias. Provavelmente hoje vou utilizar estas. Já vou por aqui de lado. Isto na verdade não é para mim. Mas sim uma prenda natal. A Primark este ano. Pelo menos a Primark aqui de Coimbra. Não sei se as outras nos outros anos já tinham estas secções. Mas está com uma secção incrível de coisinhas assim pequeninas para oferecer no natal. Que eu acho que são aquelas coisas perfeitas para amigos secretos. Tem de tudo. Tem toda a bujiganga. Todo o que é de comida. Tem realmente muita coisa. E eu achei muita piada esta caneca aqui bem grande. Que traz a mistura e traz também Smarties para fazer um bolo na caneca. Eu achei é muito gira. Diz aqui 3 minutos bolo na caneca de chocolate. Ela custou 8€. Então tem a mistura e a caneca. Eu comprei para oferecer ao Luís. Vai ser uma daquelas coisinhas mais pequeninas que eu lhe vou oferecer no natal. Porque vocês sabem que o meu homem adora fazer bolo na caneca. Se vocês acompanham os vídeos aqui no canal sabem disso. By the way ele ficou de vos mostrar a receita do bolo da caneca. Tem que ver se gravo um vlog para ele vos mostrar isso. Mas pronto, continuando. Ele só tem uma única caneca que ele utiliza para fazer o bolo da caneca. E ele faz aquilo todos os dias. Portanto, tem que estar sempre, sempre a lavar a caneca. E por isso, eu achei que esta ia ficar muito fixe para ele poder utilizar para fazer o bolo da caneca. E ainda por cima, terá já a mistura se ele quiser experimentar um bolo diferente. Se ele não quiser, eu quero. Porque ele é mais de bolos de aveia e coisas assim. E este é 100% de chocolate. Portanto, se calhar é mais para mim. Comprei este chocolate aqui na Primark. Eles têm este chocolate normalmente na altura do natal e na altura da páscoa. Se não tem erro, na páscoa é com coelhinho. E o Luís Adora é um chocolate de Maltesers. Eu confesso que gosto de Maltesers, mas não sou apreciadora deste chocolate especificamente. Porque eu gosto de Maltesers porque tem a quantidade perfeita de bolacha e chocolate. E este para mim não tem aquele equilíbrio. Portanto, eu não sou apreciadora. Mas o Luís Adora, portanto, trouxemos um. Eu acho que isto custa 1€ ou algo do género. Não tenho certeza. Mas pronto, também é sempre bom ter em casa. Eu fiquei completamente apaixonada por estes pijamas aqui. Então, este é o pijama do Luís. Que tem um Mickey e diz The Boss. E agora vou-vos mostrar o meu pijama. Que tem uma mini e diz The Real Boss. Nós ficámos apaixonados por este pijama. Não conseguimos resistir. E chegámos ao consenso mútuo que este ia ser o nosso pijama de Natal. E eu acho que está simplesmente incrível. E mal posso esperar para utilizar. Nós nem sequer o experimentámos. Eu trouxe o meu num tamanho M. Não. O M é o do Luís. E o meu é num tamanho S. Pois, porque eu gosto... Eu tenho sempre este problema nos pijamas. Porque eu gosto imenso de ter uma camisola super larga. Mas depois as calças não podem ser tipo um L. Porque se não caem. Portanto, tenho que trazer sempre o M. Eu acho que vai ficar bem. De todas as formas, eu acho que a camisola não vai ficar justa. Portanto, está fixe. Ah, e os pijamas custaram 15€. Não achei caro. Honestamente, acho que não achei caro. Para um pijama assim diferente, acho que não é caro. Isto foi uma coisa que eu comprei anteontem. Foi uma bandelete. E eu adorei esta bandelete. Isto aqui eu comprei no Norte Shopping. Porque sim, eu já fui à Primark do Norte Shopping. Confesso que fiquei um bocadinho desaledida. Não sei. Acho que estava à espera demais. Também na hora que eu fui, acho que estava tudo muito escolhido. Já estava muita partilheira vazia. Mas pronto, consegui lá comprar esta bandelete. Que eu tinha visto aqui em Coimbra. Só que ela estava com defeito. Estava descolada. Então acabei por não comprar. Mas pronto, mas consegui comprar lá na do Norte Shopping. E agora? Eu não sei. Eu não sei. Só isso que eu tenho a dizer. Não sei se estou a sentir a bandelete. Eu adoro ver a bandelete nas outras pessoas. As outras pessoas arrasam com estas bandeletes. E ficam lindas e maravilhosas. E ficam muito a parecer a Blair do Gossip Girl. Quem já viu sabe de quem é que eu estou a falar. Mas eu não sei se eu consigo arrasar a minha bandelete. Ainda estou a pensar. Ainda estou a deliberar. Esta aqui custou então 3€. E depois comprei uma suete. Que ela já está virada do avesso. Porquê? Eu não experimento nada nas lojas. Mas depois, quando chego a casa, experimento as coisas. Porque eu sou assim. Eu não gosto de experimentar nas lojas. E comprei esta suete. Estão a ver? É sim, uma suete bem grande. É bem grande porque eu escolhi um tamanho bem grande. Eu comprei num tamanho 2x gel. E ela custou-me 4€. Estava em promoção. Ela custava 6€. E eu comprei por 4€. E eu comprei-a a pensar utilizar simplesmente dentro de casa. Porque aqueles dias em que eu estou a editar. Ou que estou a limpar a casa. Para não estar sempre de pijama. Estão a ver? Assim, posso fazer um pequeno upgrade. Mas ao mesmo tempo estar confortável. Gostei bastante dela. Eles tinham imensos modelos. Também assim a promoção. Na promoção dos 4€. Que eu acho que vale totalmente a pena. Vamos passar para a outra saquinha. Ai, já me estava a esquecer. Pois foi. Eu comprei estes corninhos de Natal da Primark. Só que são daqueles que são um bocado chatos para gravar vídeos. Eu nem sequer me tinha apercebido isso. Porque vocês estão sempre... E eles custaram 4€. Bem, não foi assim tão barato. 4€ para a Primark. Acho que conseguiam fazer mais barato. Mas pronto. Custaram 4€. E eu gostei da bandolete dos corninhos. E depois comprei uma daquelas que eu acho que... Daquela que eu acho que foi a minha peça favorita deste haul todo. Que é um vestido camisa. Eu já tenho um vestido camisa deste género. Também da Primark. Comprei... Eu acho que foi exatamente o ano passado nesta altura. Que é assim um tom acastanhado. Mas tem como se fosse um padrão meio de cobra. É um padrão um bocado estranho de explicar. E é assim. Uma camisa exatamente como esta. Uma camisa compridona. Que depois tem o cinto. Assim na cintura tem este cintinho de tecido. Isto custou-me 18€. E eu trouxe um também 38€. É assim. É uma cor diferente daquilo que eu normalmente utilizo. Mas eu gostei exatamente por causa disso. Achei que era uma cor que eu não utilizo. Mas que até acho que vai ficar bem. E depois cheguei a casa. Experimentei. Porque novamente eu nunca experimentei na loja. E adorei. Eu acho que me sento muito melhor do que aquilo que eu comprei o ano passado. De comida. Comprei na Primark estas duas coisinhas. Que eu nunca tinha visto lá à venda. Isto é da Nestlé. Mas não se vende cá em Portugal. E aqui neste tubo temos chocolates. Eu só comi isto quando o comprei. Não gostei. Não fiquei fã. Portanto isto ainda está tudo cheio. Não sei bem do que é que são estes chocolates. Não consegui entender. Se calhar tem caramelo. E por isso é que eu não gostei. Não sei. Sei que não fiquei fã. E depois estes aqui são umas gomas. E destas gomas eu já gostei. E já comi bastante. Estão a ver? Já comi aqui algumas. Bem, não comi isto sozinha. Isto também tem ajudado. Não muito. Mas tem ajudado. Eu sinto que estas gomas são um bocadinho mais naturais. Sei que se pode dizer. Sei que uma goma pode ser assim natural. Tendo em conta que tem açúcar por fora e tudo mais. Mas não sei. Parece que o sabor é ligeiramente mais natural. E que se sentem mais a fruta. Não sei explicar. Mas gostei. Não sei já quanto é que isto custou. Mas há de ter custado. Sei lá. Um euro. Um euro e pouco. Já não me lembro ao certo. Porque nós abrimos logo para comer. Depois tenho aqui mais um pijama. Que eu não era para comprar pijamas. Se bem que eu preciso de pijamas mais quentes. Mas eu fiquei tão apaixonada por este pijama aqui. Eu normalmente gosto mais de comprar aqueles pijamas polares. Para esta altura. Eu gosto muito dos pijamas polares da Primark. E são aqueles que eu normalmente utilizo. Mas eu vi lá estes aqui. Que é um pijama de flanela. Que tem uma camisa e as calças. E eu fiquei perdida. Eu apaixonei-me completamente por este pijama. Eu já tive uma foto nele. Porque eu gostei tanto dele a esse ponto. Eu comprei num tamanho S. E custou simplesmente 10 euros. Não achei caro para um conjunto de pijama. Acho que está lindo. E é aquele que é um pijama. Mas ao mesmo tempo estamos um bocadinho mais arranjados. Sabem? Como é uma camisinha. Parece que uma pessoa fica um pouco mais arranjada para andar por casa. E embora não tenha aquele padrão natalício. Acaba por ter um padrão natalício. Porque este xadrez a mim é muito... Para mim é muito Natal e Inverno. Depois tenho uma camisola básica. Esta camisola aqui eu comprei num tamanho XS. E é aquele básico. Eu acho que ela custou 6 euros. Já a utilizei. Já a caguei com... Ai não se pode dizer caguei nos vídeos. Já a sujei com base aqui por dentro. Porque ela é branca. E tem então uma gola alta. E então ela é deste tipo de camisolas que é justinha. Eu trouxe mesmo um XS por causa disso. Porque eu gosto que estas camisolas fiquem mesmo justinhas ao corpo. Estamos quase a acabar. E agora tenho que vos contar uma história. Então eu cheguei à Primark no Norte Shopping. E mal cheguei. Estavam umas calças lindas de morrer no manequim. Então eu fui chamar uma funcionária. E perguntei. Pelo amor de Deus. Diga-me onde é que estão aquelas calças? Que eu preciso delas. E a senhora disse-me. Estavam aqui. Mas já não há. E eu fiquei muito triste. Porque eu só fui à Primark no Norte Shopping naquele dia. Não é? Não ia propriamente lá voltar no dia a seguir. Eu vivo em Coimbra. Aquilo é no Porto. Depois estava a ir para a caixa. Para ir para a garra. E de repente. Quando estou a olhar para a caixa. Desvio-me a olhar para o lado. E estavam ali as calças. Solitárias. Só que. Só tinha o tamanho de 38. E eu geralmente visto o tamanho de 36. Então eu trouxe-as na mesma. Elas custam 18 euros. Então eu trouxe no tamanho de 38. E são estas calças. Que são de uma coleção. Limição. Edição limitada da Primark. São muito giras. Eu não sei explicar este material. Elas são umas calças tipo cargo. Só que depois. O tecido delas é make steam. Olhem. São lindas. Só que não me servem. Eu cheguei a casa. Experimentei-as. E eu acho que elas me ficam muito grandes. Até porque elas aqui atrás. Se vocês conseguirem perceber. Elas têm um elástico. E o elástico nem sequer fica elástico. Em mim. A sobra é espaço. Fiquei apaixonada por estas calças. Desde o primeiro segundo em que as vi. E tenho muita pena que elas não me sirvam. Por fim. A última peça que eu tenho. É uma camisola das mais quentinhas. E eu trouxe esta camisola. Num tamanho S. E ela custa 16 euros. Eu até trouxe uma igual para a Tânia. Nós gostamos das duas da mesma camisola. A Tânia é quem me faz as unhas. Vocês já sabem. Já ouviram falar da Tânia muitas vezes. E ela também adorou esta camisola. É muito gira. Porque não tem aquele elástico. Sabem. Aquele elástico que eu não gosto. Aquele balão aqui em baixo. Eu não gosto nada disso. Esta é direitinha. Essa é soltinha. Fica muito bem. E depois tem uma gola linda. Eu acho que é aquela camisola. Tipo básica. Perfeito para ter. Eu já tinha visto uma camisola semelhante. Não sei se foi na Besk. Que se foi na Zara. E custava não sei. Ou 25 ou 30 euros. E esta aqui foi só 16 euros. Por isso é que eu gosto de comprar. Este tipo de coisas na Primark. Porque consigo coisas semelhantes. Às coisas que estão noutras lojas. Só que muito mais barato. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like aí em baixo. Que é muito importante. Atenção. Há muita gente que acha que nós ganhamos dinheiro com likes. Não. É bom vocês deixarem like. Para eu saber que vocês gostam do vídeo. E então poder trazer mais vídeos. Daqueles que vocês mais gostam. Portanto. Se vocês gostam de vídeos de compras da Primark. Deixem o vosso like aqui em baixo. Subscrevam ao canal. E ativem também o sininho das notificações. E não se esqueçam de passar pelo Instagram. Também estão sempre muitas novidades a decorrer por lá. Sigam-me por lá. O nome do utilizador é Joana Gentil. E agora eu vou me despedir de vocês. E nós vemos no próximo vídeo desta série de Natal aqui no canal. Beijinhos! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal